Ana, dá-se o leque para fora? Claro, claro, claro. Ainda, dá-se o leque para fora? Não, toca-se em vivo. Já sabemos que há mais massa. Há mais massa. Há mais massa. Há mais massa. Está bem, está bem? Não, é? Não, está bem. É tudo em vindo. Sim. É tudo em vindo. Obrigado. 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 Obrigado.